Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, da Resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Meio de semana, vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, primeira rodada do retorno, mas na verdade, na prática, é vigésima rodada. Fala do retorno, porque já ganhou na metade do campeonato. Temos aí um jogo que já foi realizado nessa vigésima rodada, que é Santos e Ceará, que empataram em 1x1, então não teremos 10 jogos nessa rodada, teremos 9, porque o Santos joga pela Libertadores esta semana. Os cariocas, meus amigos aqui, o Resenha com Magalhães a gente não pode esquecer, é um canal do futebol carioca, a gente está falando de todos os times que muitos estados pediram, colegas dos estados que viram o canal, gostaram, pediram para a gente comentar, então a gente está fazendo também os comentários dos times dos outros estados, mas é um canal que surgiu, os primeiros inscritos, quem deu o pontapé inicial foram meus amigos conterrâneos aqui do Rio de Janeiro, então devo muito ao Rio de Janeiro. Não posso nunca deixar de lado a minha cidade natal, é óbvio, eu ficava falando sempre dos outros times, mas da cidade natal não tem como, senão seria cuspir no prato que se come, e seria uma grande injustiça. Algumas vezes é lógico que eu não consigo ver os jogos nem dos times do Rio, igual eu fiquei doente, não consegui alguns vídeos, tipo o do Botafogo pela Sul-Americana, eu até fiz o vídeo, mas eu estava muito mal, eu não consegui editar, meu amigo Cristiano ficou bravo, caramba, Magalhães, mas eu não consegui editar, eu estava mal. E também colocar o vídeo agora, pois já passou o Botafogo, toda hora eu falo o Botafogo, o Botafogo já até jogou outra vez, perdeu para o Atlético, então eu peço desculpas ao Cristiano aí, mas é porque eu fiquei realmente numa situação complicada, a gripe, ainda estou um pouco esfriado, mas não do jeito que estava. Mas, continuando falando aqui do Rio de Janeiro, nessa rodada teremos os Cariocas jogando, como sempre acontece, dois Cariocas jogando fora e dois Cariocas jogando em casa. Dois Cariocas jogam na quarta e dois Cariocas na quinta. Na quarta-feira joga o Botafogo e o Fluminense. Botafogo fora de casa e o Fluminense em casa. E, na quinta, joga o Flamengo em casa e o Vasco fora de casa. Nessa rodada teremos Palmeiras e Botafogo, Fluminense e Corinthians, Flamengo e Vitória e Atlético Mineiro e Vasco. É, ficar na cara aí que os jogos mais complicados é para Botafogo e Vasco. E são justamente os times que estão em pior posição. Complicado. Preocupante. Preocupante. Temos o Fluminense jogando com o time forte, que é o Corinthians, mas está jogando em casa. E o Flamengo. O Flamengo é o Flamengo, ele se banda sozinho, como eu já falei, mas está jogando em casa contra o Vitória, que está mal nas pernas. Então, a rigor, seria o jogo a rigor. Se fosse fazer o análise, não é o mais fácil, seria o menos difícil, seria o do Flamengo. Porém, o Flamengo se enrola sozinho. Então, o jogo é tão complicado quanto qualquer outro, quanto o do Botafogo, quanto o do Vasco. O Flamengo se enrola sozinho, principalmente o seu treinador, né? Ele se enrola sozinho. E acaba rolando o time inteiro. Não sei até quando e até quando os próprios jogadores vão aguentar. Ninguém me falou nada. Ninguém me falou nada. Mas já tem jogador no Flamengo perdendo a paciência. Ninguém me falou nada. Mas você percebe, em algumas entrevistas, em algumas atitudes, que tem jogadores já começando a perder a paciência. Então, isso é normal. Para quem jogou futebol, começa a olhar o ambiente e já percebe que a nuvem está começando a pairar. Porque, de repente, os jogadores estão falando uma língua e o treinador ou outra. E isso já aconteceu no Botafogo, no Flamengo e no Vasco. Isso é normal. Então, vamos lá. Vamos falar dos times cariocas. Vamos começar, então, falando do Botafogo. Vamos falar do Botafogo, galera. Nosso furrão que está precisando fazer pontos. Eu falei aqui na minha análise que do Fluminense para baixo está todo mundo brigando para não entrar no Z4 e alguns para sair do Z4. E o Botafogo está nessa. Está nessa. Porque a diferença do Botafogo para o primeiro fora da zona de abaixamento... O primeiro que está na zona de abaixamento é, se eu não estiver enganado, é de três pontos. Uma vitória. E o Botafogo vai jogar contra o Palmeiras. Fora de casa. Tomou uma fapecada aqui do Atlético Mineiro de 3 a 0. O jogo ficou, no momento do primeiro tempo, bem, como eu falei com o Atlético, bem equilibrado. Lógico. Lógico. Meu amigo atleticano que falou pra caramba. Lógico que, tecnicamente, a gente viu que o Atlético é superior ao Botafogo. Tecnicamente, dá para ver em alguns jogadores. Isso a gente sabe. Mas o jogo estava para ele. Não tinha um massacre de um time sobre o outro. E é óbvio que depois que o Atlético Mineiro fez o gol, deu uma facilitada. É óbvio. Isso acontece com qualquer um. Principalmente se tiver qualidade. Se não, complica. O cara faz um gol, mas se retrai todo, toma ele sufoca e toma um gol. Aí, apavora que tomou um gol, acaba tomando um segundo e acaba tomando a virada. Isso também a gente sabe que acontece. Mas o time do Atlético estava muito bem, fez uma grande partida e ganhou. E o Botafogo, aí o meu, já começou a falar, né? Ricardo, agora conheceu o verdadeiro Botafogo. O Botafogo não foi aquele que ganhou a partida da Sul-Americana. Pá, coisa e tal. Daí, cara, abre o teu olho. O Paquetá só ficou cinco jogos. Quantos jogos você tem? Ó, você tem um jogo contra o Palmeiras. Já perdeu para o Teto Quincade. Se perder para o Palmeiras, iiii, ó. Tu vai rodar também. Já começou. Mas é lógico. Com a diretoria dessa, com o que o presidente falou, que não acha nada demais mandar o treinador ir embora com cinco jogos. Então, qualquer um fica complicado. Sinceramente, eu não sei qual foi o papo que o Zé Ricardo teve com o presidente para poder assumir. Não sei se a multa é aquela multa trilionária, que aí o presidente vai ter que engolir de qualquer maneira. Teve, saiu a notícia aqui que o Botafogo conseguiu pegar a última certidão para poder liberar o dinheiro da Caixa Econômica. Graças a Deus. Pô, para dar um alívio aí à folha de pagamento do Botafogo. Está precisando de um dinheiro. A gente não pode ver o Botafogo nesse sacrifício há tempos. Pô, tem que ver o Botafogo crescer, o Botafogo subir. Então, isso é legal. É uma parte boa da diretoria. Agora, em relação ao elenco, é complicado, né? Em relação a posicionamentos também do presidente. Eu, particularmente, não morro de amor pela administração dele. Nunca morri. Mas, é uma questão de ponto de vista só. Mas, o cara deve estar tentando fazer o que acha melhor para o Botafogo. Mas nem sempre o que a gente achar melhor realmente é. De vez em quando a gente está enxergando errado. Igual alguns treinadores. Estão olhando para o campo, mas estão vendo outra coisa completamente diferente. Aqui no Rio de Janeiro tem um treinador assim. Ele olha para o campo, ele vê outra coisa. Todo mundo enxerga a mesma coisa, menos ele. É... E no Brasil tem outros treinadores assim também. Bom... O Botafogo tem que ir lá para ganhar do Palmeiras. O Palmeiras, do nosso amigo Filipão, ele tem o Jean de desfalque e o Scarpa, que está de desfalque. O restante vai com o time que ele tem, que é forte, que está embalado. Entender o esquema. Como eu já falei aqui, o Filipão não inventou nada. O Filipão não inventou a roda. Não foi ele que inventou a luz elétrica. Não foi ele... Que fez a vacina contra a febre e a maré. Nada disso. Ele fez o beabá do futebol com o Palmeiras. Beabá. Bela, lá no infantil. Lá no... No fraldinha, né? Não sei nem se existe mais fraldinha, mas na minha época que eu jogava bola tinha fraldinha. Lá no fraldinha. Filho, defesa, para defender. Meio de campo, vocês dois aqui, é para marcar, ajudar a defesa. Se der, ajuda um pouquinho o ataque. Mas principalmente marcar. Vocês dois aqui, é para ajudar o ataque, lá para frente. Passar essa bola, chegar, chutar. Vocês no ataque, mirar o gol. Sempre o gol. O foco é o gol. Tem um homem lá na frente, de referência. Façam as jogadas, mirando a referência. Porra, isso foi o básico. O Lipão não fez nada de diferente. Aqui no Brasil, nego, ah, na Europa, na Europa, na Europa, e é isso, estão fazendo aquilo. Porra, não dá certo aqui. O estilo do futebol do brasileiro não é tão mecanizado assim. É lógico que o futebol brasileiro, jogador brasileiro, são, são, é, por cultura, indisciplinados taticamente. É cultura. O brasileiro, a gente está falando do futebol, tá? Mas se você quiser levar para o outro lado, também até pode ser, mas a gente está falando todo de futebol. O brasileiro, falando do futebol, só aprende na marra, no arrocho. Na ideia, não aprende. Por que que lá na Europa, o cara não faz aqui, o jogador brasileiro não cumpre aqui o determinado, fielmente, que o treinador manda? O treinador manda, ele vai lá por quê? Aqui ele ganha mais do que o treinador. Chega lá, os treinadores são caros. E o brasileiro, com raras exceções, não é o que ganha mais. Não é, não quer ganhar mais. Hoje, por exemplo, não tem brasileiro nenhum que é o cara do time onde joga. Não tem brasileiro nenhum. Não existe. Já tivemos. Ah, em alguns tempos, o cara do Barcelona foi o Rivaldo, foi o Ronaldinho Gaúcho, foi o Romário. No Real Madrid foi o Fofono, que é o Ronaldo. No Inter foi o Cacauco, ou seja, já tivemos, já tivemos, mas não temos mais. Acabou. Não temos mais. Mas quando o brasileiro sai daqui, indisciplinado, lá, ele entra na linha. Entra na linha o quê? Na ideia? Não é na ideia. Não é na ideia. Porque na ideia, o brasileiro, infelizmente, não aprende. Vai esquentar banquinho, filho. Vai ficar um ano ralando pra entender o que você tem que fazer. E demora, alguns demoram. Outros são rapidinho, mas alguns demoram. Alguns têm muita habilidade e acabam entrando logo. Mas, mesmo assim, tem que se adequar, tem que se adequar ao que tá ali. Um grande, um grande, um grande exemplo disso. Um dos caras mais indisciplinados, taticamente, é o Neymar. Mas, no Barcelona, ele tinha que se enquadrar. Se enquadrou. Porque ele não era o cara, ele tava atrás do Suárez e do Messi. Então, isso era o brasileiro. O Filipão fez o Beiabá aqui. Conseguiu enquadrar os jogadores, que eles viram que precisavam se enquadrar. É assim, ó. Lateral. Lateral tem que fazer isso. Porque muitos laterais esqueceram qual é a função. Lateral tem que fazer isso. Ó, o zagueiro faz isso, tá? O volante faz isso. O segundo volante faz isso. Você é o meio esquerda, faz isso. O meio à direita, faz isso. Você é o centro à base. Foi isso que ele fez. Arrumou o time. Vai jogar contra o Botafogo como? Vai com o time mais pra frente ou com o time do jeito que ele gosta? Ele tá indo com o time que ele gosta. Com três volantes de ofício, sendo um com criação, que é o Moisés. Então, provavelmente, acredito eu, não tiver nenhum problema médico. Ele deve ir. Goibertão no gol. Mike ou Marco Rocha ali na lateral. Edu Dracena, Antônio Carlos e Diogo Barbosa. Ó, defesa. Felipe Melo e Bruno Henrique. Montou a Fortaleza. Aí ele tem o Moisés. Pode ali, de repente, sei lá, o Lucas Lima. Mas acredito que ele vá com o Moisés. Porque ele ganha o meio-campo. Porque ele sabe que o Botafogo tem um problema no meio-campo. Mas ele ganha o meio-campo. Na frente, o Willian, Dudu e o Borra. Ou o Davidson. Mas acho que é o Borra que vai. Esse é o time dele. Todo mundo sabe como joga. O Palmeiras não é aquele Palmeiras que toca muita bola. Que tem aquela qualidade no top de bola. Que tinha no time do Hot. Que rodava pra cá. Esse time do Filipão já não roda tanto. O time que pegou a bola, rupa o gol. Pegou a bola, mira no centroavante. Os jogadores vão tabelando e mirando no centroavante. A jogada é pra chegar no centroavante. Esse é o Palmeiras. Foi o que o Filipão fez? Nada de mais. Não descobriu a Palmeiras. Só voltou a fazer o futebol brasileiro fazia um tempo atrás. Está dando certo. E vai chegar. Vai chegar. Porque além disso... Desculpa. Os jogadores do Palmeiras tem qualidade. E o Botafogo? O Zé Ricardo tem que se virar. O time do Botafogo é uma montanha russa. Moisés é um jogador que eu gosto muito. Na última partida deu mole. Entregou a bola. Só o terceiro gol do Atlético. O Zé Ricardo está numa sinuca de bico. Mas ele sabia. O Zé Ricardo sabia. O Zé Ricardo sabia. O Botafogo. Ele tem... Mas olha só. O Botafogo também. A situação do Zé Ricardo. Estou dando uma lida aqui. O Zé Ricardo não tem. Jefferson. Gatito Fernandes. João Paulo. Marcos Vinicius. Rodrigo Lindoso. Leandrinho. Renatinho. E Chiesa. Todos lesionados. Porra, bicho. Desses aí, tem o Chiesa que estava jogando. O Renatinho que já ajuda no meio de campo. O Leandrinho que já jogava um pouco. O Lindoso. O Marcos Vinicius que pode entrar ali. Sempre dá uma qualidade. Ele era meio... Ele é meio individualista, mas ajuda. Tem uma certa qualidade. João Paulo que já não joga há um tempo. O goleiro. Apesar que o Saulo está indo bem. Mas é muito desfalque. É muito desfalque. Então o Botafogo deve ir. Com o Saulo no gol. Marcinho na lateral direita. Igor Rabelho e Carly. Olha, eu já falei... Eu, sinceramente, não gosto do Carly. Não gosto do Carly. É... Carly é muito cinturaduro, cara. É muito cinturaduro. Eu não gosto de zagueiro assim. Eu, particularmente, não gosto. Eu não comparei. Eu não colocava dinheiro no jogador muito cinturaduro. É... Eu sempre falo aqui. Alguns clubes de peneira e treinamento que a gente faz. Os treinadores mais antigos mesmo. Já faleceram. Eu falava o seguinte. Olha só. Tu joga a bola pro cara. Manda ele tocar a bola pro lado. Se ele virar o corpo de lado pra bater. Já sabe que ele não tem muita habilidade. Se você mandar a bola, ele jogar a bola pra um lado ou pro outro, sem precisar virar o corpo. E esse tem habilidade. Agora, virou o corpo pra chutar e... Zagueiro é pior ainda. Que isso perde tempo. E o Carly não tem jeito. Ele vira o corpo toda hora porque ele não consegue dar um passe sem virar o nariz pra onde ele chuta. É complicado. Já fez grandes partidas. Já ajudou muito o Botafogo. Já fez gol. Já. Isso tudo eu sei. Eu não tô tirando o mérito do Carly. Não é isso. Não é isso. Mas o Botafogo teria que ter uma zaga um pouquinho mais rápida. A zaga do Botafogo é muito lenta. E tá matando o Igor Rabiro. Igor Rabiro. A zaga do Botafogo talvez seria até pra jogar com três zagueiros. Mas tá indo com esse time. E Moisés na lateral esquerda. No lugar do Lindoso vai o Jean ou vai o Marcelo. O Marcelo vai o Bochecha, sei lá. Matheus Fernandes e Léo Valencia. Rodrigo Pimpão, Luiz Fernando e o Aguirre. Cara, você pega, você vai fazer uma comparação de time. Fica meio complicado. Do meio pra frente fica complicado. Fica complicado. Mas futebol são 11 contra 11. Mas você vê um time com Jean ou Bochecha, Matheus Fernandes e Valencia vai jogar contra o Palmeiras lá tendo apenas um homem de marcação mesmo jogando contra o meio campo que tem três volantes sendo um de mais qualidade que o Moisés que chega ao ataque com mais três jogadores que sabem marcar você vê de cara que o Palmeiras vai ganhar o meio de campo do Botafogo. Não precisa ser gênio. Dá pra perceber. Porque o Valencia não consegue marcar. Não é característica dele. Matheus Fernandes até corre muito mas também não tem esse poder de marcação. Ele corre muito, consegue ir à frente até ajuda. E tem o Jean ou Bochecha ali que marca. Porém, pra combater com outro meio de campo que tem jogadores que fazem essa função a tendência é que você sabe como é que o Botafogo vai ter dificuldade pra trabalhar a bola e quebrar essa linha do Palmeiras. O Palmeiras é óbvio. Vai propor o jogo. Vai pra cima. O Botafogo vai esperar. Eu duvido muito que o Zé Ricardo vai abrir o time e vai partir pra dentro. Apesar que ele tá indo com um volante de origem só. Matheus Fernandes não é esse volante de origem. É o segundo volante. Também se botasse dois volantes vão falar Pô, já tá puxando o Palmeiras pra cima. Mas ele também não tem um banco tão assim pra ele fazer tantas mudanças. O Botafogo sinceramente acredita que ele vai esperar o Palmeiras e vai tentar sair no contra-ataque nas costas do Diogo Barbosa e nas costas do Mike ou do Marco Rocha. Porém, porém, o Zé Ricardo tem que... Já estudou. É óbvio que o Zé Ricardo estudou com o cara de truque de uso. Ele já estudou. Ele já percebeu que os laterais com o Filipão não sobem tanto assim. A principal função é ajudar ele na marcação e fechar no meio. E quando ele sobe, os dois volantes do Palmeiras abrem. Bruno Henrique cobre um lado, Felipe Melo cobre o outro. Então fica difícil também pro Botafogo ir pelas laterais. Então teria que ter um toque de bola rápido, um pensamento legal no meio de campo pra trabalhar, jogar no meio de campo. Mas aí vai faltar porque o Valencia é um jogador razoável, faz partidas interessantes, mas ele não é aquele cara de criação, criação que o Botafogo precisa. Então vejo grande dificuldade do Botafogo o empatezinho lá vai ser fundamental ou o Botafogo vai no Kamikaze. Só que se o Botafogo for no Kamikaze, ele corre o risco de tomar uma mulher histórica. Então isso o Ricardo não vai fazer porque ele é maluco. Acredito que ele vai esperar o Palmeiras. Vai esperar o Palmeiras, pode fazer alguma mudança ali. Esperar o Palmeiras. De repente vai com três zagueiros e não vai com três zagueiros pra liberar o Moisés e o Marcinho. E tenta explorar isso tentar fazer um golzinho lá. A tendência é que seja isso. A tendência é que seja isso. Apesar do Palmeiras não ser mais daquele time que gire muito a bola, que trabalhe muito a bola, um time mais vertical, mas é um time que está em ascensão do Botafogo. O complicado onde o Botafogo não podia perder. Mas está jogando fora de casa contra o Palmeiras. Então, meus amigos botafoguenses, meus amigos palmeirenses, bom jogo, bom jogo. Difícil pro Palmeiras? O jogo vai ser difícil pro Palmeiras, mas vai ser complicadíssimo pro Botafogo. Vai ser uma parada indigesta pro Botafogo. Mas a gente está falando de futebol. Então, é, meus amigos palmeirenses torcerem e meus amigos botafoguenses torcerem 30 vezes mais. De repente, é a partir de uma grande vitória do Botafogo que o Botafogo dá uma gerada nisso aí começar a se distanciar. Se o Botafogo perde, a água vai bater na nuca. A água do Z4 vai bater na nuca. Então, meus amigos, essa foi a minha análise de Palmeiras e Botafogo quarta-feira pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto, ative a notificação, tamo junto. Um abraço, tchau, fui. Tchau,